Você sabe quais são os cinco aspectos para que uma pessoa se sinta realmente feliz no seu ambiente de trabalho, no mundo organizacional? Eu quero compartilhar quais são esses cinco aspectos com você agora, nessa reflexão. Vem comigo! Geralmente, quando uma pessoa chega até mim e fala Gilberto, eu não estou muito feliz, eu começo a fazer algumas perguntas e descubro rapidamente o que está faltando. E são cinco perguntas, cinco aspectos que eu busco identificar onde é que está faltando alegria para aquela pessoa. Pode ser que seja a falta de um desses aspectos, dois, três, quatro ou até mesmo dos cinco. Quanto mais esses aspectos estiver faltando para uma pessoa, mais infeliz ela se sente naquele contexto organizacional. O primeiro aspecto chama-se segurança. Existe uma programação biopsicossocial, biológica, psicológica e também a nossa sociedade acaba impondo um pouco disso, que precisamos nos sentir seguros. O que significa isso? Significa que nós queremos ter previsibilidade. Queremos ter algumas rotinas estabelecidas. Isso significa que eu quero entrar no meu ambiente de trabalho tendo clareza do que eu vou fazer hoje, como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Ou seja, se eu tenho uma agenda estruturada, se eu tenho clareza das minhas atividades, se eu sei para onde a organização está se encaminhando, quais são os projetos que eu faço parte. Quanto mais informações eu tenho sobre o que eu preciso fazer, como, quando, que me dá uma certa previsibilidade, uma certa segurança, uma parte de mim se acalma. Naturalmente, então, quando uma pessoa começa a se sentir muito insegura, a felicidade dela vai para o espaço. O segundo elemento é o contrário da segurança. Chama-se variedade. Por quê? Por incrível que pareça, quando uma pessoa tem muita rotina, quando uma pessoa há muito tempo está fazendo as mesmas coisas, ela vai perdendo o brilho, vai perdendo o colorido, vai perdendo o sabor e vai ficando entediada de estar fazendo aquilo. Chega um momento que a pessoa já sabe tudo aquilo, já virou rotina para ela, está um pouco maçante. Então, a pessoa vai perdendo naturalmente aquela paixão. A variedade significa que algo novo eu preciso aprender, significa que eu estou envolvido em um projeto que tem um nível de desafio que eu nunca tive. A variedade significa que eu estou sendo convidado a fazer algo que eu nunca tinha feito antes com uma outra área da empresa, de repente um novo projeto, de repente uma pessoa da minha equipe que traz uma demanda que nós nunca tínhamos tido até então. Ou seja, a variedade traz esse colorido, esse tempero. Enquanto a segurança é o arroz com feijão, a variedade faz o papel da mistura. Enquanto a segurança dá o contorno da nossa vida, a variedade traz o colorido da nossa vida. O terceiro aspecto, que é muito importante para que uma pessoa se sinta bem, chama-se conexão. É a pessoa se sentir conectada com o que ela está fazendo, conectada com as pessoas com as quais ela trabalha. Na medida que uma pessoa percebe que não está mais conectada com seus colegas de trabalho, porque estão pensando em coisas diferentes, desejam fazer coisas diferentes, acreditam em coisas diferentes, ou mesmo está perdendo a conexão com aquilo que ela faz. Naturalmente, para fazer algo, ela tem que se esforçar, porque ela não se conecta mais com facilidade com aquelas atividades. O quarto aspecto chama-se significância. É quando a pessoa não se sente reconhecida, valorizada pelo que ela faz. Sabe aquele senso de, não sei se o que eu faço tem valor. Não sei se o que eu faço realmente está agregando para as outras pessoas, para a organização. Esse senso de não saber se aquilo é relevante, faz a pessoa se sentir mal. O quinto elemento é se a pessoa se sente crescendo ou não. Ou seja, na medida que eu me sinto crescendo, evoluindo, aprendendo, me desenvolvendo como pessoa, como profissional, e isso ativa coisas boas dentro de mim. Mas na medida que eu não me sinto crescendo, na medida que parece que eu fiquei estagnado, sabe que às vezes eu recebo alguns executivos que dizem o seguinte, Gilberto, estou há 15 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, eu não aguento mais. Se eu olhar para os últimos 5 anos, 10 anos, o que eu aprendi, o que eu cresci? Nada. Ou seja, na medida que a pessoa começa a ter essa percepção que não está crescendo, ela começa a ficar infeliz. E eu vou te dizer uma coisa, se nós analisarmos as novas gerações, isso passa a ser cada vez mais rápido. Ou seja, em uma geração antiga, a pessoa poderia ficar na mesma situação por 5, 10 anos. Mas a nova geração, ela está cada vez mais intolerante à falta desses elementos. Então é muito importante que os líderes estejam atentos para essa questão comportamental. Ou seja, é uma questão biológica, psicológica e social. O ser humano, no contexto contemporâneo, precisa se sentir seguro, ao mesmo tempo desafiado, dentro, obviamente, de uma condição que ele tenha como lidar com esse desafio, conectado, ou seja, conectado com o que faz, conectado com as pessoas com as quais ela interage, trabalha no dia a dia, percebendo que aquilo que ela está fazendo é relevante, importante, tem valor e crescendo como ser humano. Se esses cinco aspectos estiverem bem organizados dentro da organização, o que acontece? Engajamento, motivação, paixão, brilho no olhar. Por outro lado, quando esses elementos faltam dentro do ambiente da organização, o comportamento começa a esfriar no sentido de engajamento e as pessoas começam a fazer menos. Então, por vezes, você pode ter até as pessoas satisfeitas, mas pessoas satisfeitas trabalham de uma forma muito diferente do que pessoas apaixonadas. Todas as vezes que eu encontro um executivo que tem brilho no olhar, que tem a cor da pele, assim, ativa, você vê que essa pessoa está com saúde, está com energia, está apaixonada, ela se sente segura naquela organização, se sente desafiada naquela organização, gosta de trabalhar com as pessoas que trabalham e se sente conectado com aquilo que faz. Essa pessoa percebe o valor daquilo que ela faz e ela percebe que ela está crescendo. Por outro lado, a falta desses elementos provoca um efeito exatamente contrário. Falta de energia, falta de brilho, falta de vontade de realizar. E aí, na sua organização, como estão as coisas? E na sua vida, como estão esses cinco elementos? Gilberto, eu posso colocar esses cinco elementos em qualquer área da minha vida? Com absoluta certeza. No seu casamento, na sua carreira, na relação com a sua família, qualquer área que você queira, você vai perceber que esses cinco elementos estão ali, esses cinco aspectos interagindo contigo. Então, para você estar bem, para você estar pleno, lembre-se, você precisa se sentir uma certa dose de segurança, mas ao mesmo tempo se sentir desafiado, ao mesmo tempo se sentir conectado com o que faz com as pessoas, perceber que aquilo que você faz tem valor e se sentir crescendo. Estes são os cinco aspectos, os cinco elementos, que naturalmente fazem com que o comportamento das pessoas ajude a organização prosperar. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.